E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Olha pra mim, vocês acham que eu tô de boa? Mano, eu tô muito de boa, né? Afinal, a gente tá aqui, ó, num estilinho diferente, né? Tamo num estilinho aqui, não sei, uma mistura aí de praiano com Agostinho Carrara, com Silvio Santos, com Rodrigo Faro. Pelo menos, eu tô me parecendo com celebridades, né? Pelo que me falaram aí. Cês viram que eu acabei de fazer uma cirurgia de implante capilar ou transplante capilar, não sei qual que é a melhor forma de se expressar. Mas é uma cirurgia onde eu coloquei cabelo aonde tava faltando. É, isso aí mesmo, rapaziada. Eu tinha um sério problema no cabelo, que meu cabelo era desse jeito aqui, tá ligado? Era desse jeito atrás, atrás. Olha que negócio feio. Na frente, eu tinha umas entradinhas de ar, até parecia a lateral ali do meu carro, só que não era tão incômodo assim. Mas isso da nuca, meus amigos do céu, me incomodava demais. Cês não têm noção. E por isso, eu tô nesse traje. O negócio é o seguinte, eu tô nesse traje por quê? A camiseta é pra me abrir os botões e não passar raspando pelo cabelo novo, zero quilômetro. E o óculos é porque eu tive um inchaço aqui nesse olho, por conta do líquido que é aplicado na cabeça no momento da cirurgia. E eu tinha que dormir todos os dias de barriga pra cima, pra cabeça ficar reta. Só que eu fui teimoso e acabei deitando de lado por uma noite, dormi igual um bebê, uma noite inteira de lado. E aí, mano, inchou aqui o meu olho. Então eu já fui e trajei desse óculos aqui. Tamo aqui no style, hein, rapaziada? Tamo style. E nesse momento aqui, agora, eu vou pegar meu caranga, porque a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente tá indo na minha antiga casa. Na casa que eu morava com os meus pais antes de eu se mudar pra casa de gravação. Pra começar esse negócio louco que é aqui o YouTube. E eu vou levar vocês junto comigo pra ver como é que tá lá. Eu também tô bem curioso pra saber como é que tá a casa. A gente não vai poder entrar, porque são outras pessoas que estão morando lá agora. A gente já não tem mais nada a ver com aquela casa. Porém, é minha antiga casa, minha antiga rua e a gente vai dar uma espiadinha. Vamos destravando aqui o caranga, né? Me lembrem aí de eu tirar esse tampa-placa. Quem que tá ligado, acompanha o canal, sabe que esse tampa-placa já me deu problema, hein, velho? O carro não abre na chave os vidros, mas o retrovisor sim. Ó, que legal. Os vidros, sei lá, hein, velho. Ó, 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 ó. Ai, eu vou parar antes que eu quebro esse negócio. Vamos sair daqui. Vamos lá pra gente ver como é que tá. Lembrando, rapaziada, que tá rolando a rifa de um iPhone 12 Pro Max ou R$ 7 mil. No link que tá aqui na descrição. E também tem um link do meu grupo no Telegram, que eu quero que vocês participem. Porque tá rolando vários e vários prêmios por lá. E a galera que tá participando do grupo tá curtindo muito. Então, tá os dois links aqui na descrição desse vídeo, beleza? Ó, vamos pegar aqui o caranga, né? Vamos abrir. Ah, moleque. Olha o jeito que eu tô. Praiana, rapaziada. Nossa, eu me olhando ali no reflexo, você tá louco, mano. Eu tô estiloso, hein, cara? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos abrir aqui, né? A chave não tá muito perto. Agora foi. Não dá pra ser doido. Toma cuidado pra não bater a cabeça. Vamos pegar e vamos abrir esse negócio aqui, ó. Eu posso te abrir isso aqui, velho. Aqui, ó. Olha que legal que fica. Fica chave, hein, pai? Fica chave, hein? Ó, tetão aberto. Vamos abrir os quatro vidros. Aí, ó. Abriu os quatro vidros. Agora, se a parcheira tá estilosa, hein, rapaziada? Célula, que esse carro é fenomenal, hein, mano? Acho que é o carro mais top aí que eu já tive aqui no canal, viu? Sério mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Até ali atrás, ó. Tem multimídia ali, ó. Pra quem tá ali atrás pra ir dando aquela mexida no ar-condicionado, né? Baguizão doido. Temos até bateria nele. Dá pra ir na bateria se eu quiser. Mas eu não tô afim de andar na bateria hoje não, hein? Não vai visitar. Antiga casa. Ó lá. Até ligou já. Ligou na bateria. Meio Nutella ligando na bateria. Mas existe o Modo Sport Plus. Com o Modo Sport Plus, o desempenho do seu carro vai à loucura. E o consumo de gasolina também. Os donos de postos de gasolina advertem. Usem o Modo Sport Plus. Cara, cê é doido. No Sport Plus o negócio bebe, ó. Cê aparece ali, ó. Fazendo 14. Ué, quando que ele foi 14? Moleque, que é econômico, hein, pai? Cê é louco, hein, mano? Ó, vamos dar uma esquentadinha nele antes da gente sair. O ar tá torando. Vou desligar o ar, né? Vou deixar no mínimo aqui só pra dar uma geladinha. Passar aqui o meu cinto. E o meu óculos vai na cabeça. Meu óculos vai aqui porque, mano, tô me sentindo o Vin Diesel. O próprio Vin Diesel aqui, ó. Então já que é o Vin Diesel, bora lá, Toretto, né? Ó, vou tirar a suspensão aqui pra mim poder passar a rampa ali, né, mano? Se não, véi. Aí, ó. Ha, ha, ha. Até pra armar um launch com um troquinho, hein? Mano, como será que tá a minha antiga casa, véi? Tô curioso, rapaziada. Vou andar aqui um pouquinho. E como é um pouco longe, se tiver mais perto, eu volto com vocês, tá? Não sei se vocês lembram. Provavelmente vocês não vão lembrar. Porque quando eu morava lá e eu gravava, eu não mostrava a rua, né? Então hoje a gente vai mostrar. Hoje a gente vai poder mostrar aí pra vocês. Aí, rapaziada. Vocês devem conhecer esse trajeto, né? Só que vocês conheceram muito ele através do caminho inverso. Caminho inverso. Tô indo de elétrico aqui. Mas, já que é pra retomar o caminho raiz. Tome. Já ligamos aqui o negócio. Coloquei logo no manual aqui. Eu não vou nem conseguir trocar marcha no manual que eu tô gravando aqui, mano. Isso aqui é assim. Ó o turbinho, ó o turbinho. Ai, papai. E essas tartarugas aqui, dá medo, hein, rapaziada? Essas tartarugas, dá medo de passar em cima, hein? Ai, 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 esse caminho, mano. Caramba. Já passei muito de moto aqui. Gravando aqui com vocês, hein? Passei muito, mano. Ó. Ai, 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 hein? Esticadinho aqui o negócio, ó. Estica naquele modelo, velho. De volta a nossa antiga casa, hein? Antiga casa. Antigo bairro. Vou fechar o teto aqui, porque eu tô sentindo que tá entrando muito vento. Então, deu uma fechadinha. Né? Bora que bora, né, mano? Filmando aqui, mas prestando bastante atenção. Né? Mudou bastante aqui pelo jeito, rapaziada. Mudou bastante. Reformaram aqui, ó. A rua, aqui é um hospital. HU, Hospital Universitário de Londrina. E aqui, mano, já passei muito xijota, hein? Do outro lado da rua ali. Sempre iniciava o vídeo por aqui. Né? Eu lembro desse quebra-mola aqui uma vez, mano. Eu passei de xijota aqui, velho. Era de madrugada. E eu dou uma esticada depois desse quebra-mola. Só que no dia, tinham construído esse próximo, que a gente vai passar agora. E eu rampei esse quebra-mola aqui. E eu não sei onde foi parar o vídeo. Mas, rapaziada, eu rampei esse quebra-mola 140 por hora. Devo ter o vídeo em algum lugar, mano. Se eu achar, de repente, eu posto pra vocês. Mas cuidado com o radar aqui. Nessa parte, eu já tomei uma multa. Uma xijota. Porque eu levei reciclagem. Então, o radar aqui. Se eu não me engano, aqui é pra andar no máximo, no máximo. Cadê? Tá na plaquinha ali. 50. Ó, 50. Tá na plaquinha ali, ó. Conseguindo ver a placa? 50. Passei a 72. Moleque, tomei reciclagem. Acho que foi em 72, mano. E era um, tipo, era um guarda, né, do trânsito. Sistema TU. Tava atrás da árvore, mano. Teve nem chance. Teve nem chance, tá ligado? Aqui vamos. Tem um modelo, hein? Ai, 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 ai. Aqui eu senti a liberdade quando eu, tipo, comprei minha primeira moto, ó. E isso aqui, às vezes, eu atravessava ou a pé ou de ônibus. E com a minha moto, mano, acelerava forte aqui, hein. Aí, ó, criaram uma rotatória bem ali. Tem uma rotatória bem aqui na frente, ó. Então, não dá pra vir mais chutado igual eu vinha antes. E tem as tartarugas gigantes ainda. Quebra a roda essas tartarugas aí. Ai, ai, ai. Tamo chegando, rapaziada. Chegando. Fazer o seguinte. Esticadinha, né? E agora, na hora que eu estiver na rua, eu volto a gravar. Rapaziada, é mó nostalgia, mano. É muito nostalgia. Minha, minha antiga casa, é sério, mano. Olha a rua aí. A rua, as casas são parecidas, né? Aquela casa germinada. Eu vou parar bem em frente da antiga, mano. Tá? E não tenho relação nenhuma mais com essa casa, tá, rapaziada? Então, não venham aí atrás de mim. A rua aqui, a Ana aqui, tinha um vizinho aqui. Meio odiava, velho. O cara me odiava. Ah, mas o cara me odiava. Me odiava. Aí, os filhos do cara começaram a assistir meus vídeos. Aí, acho que ele me odiava mais ainda. Porque os filhos dele começaram a gostar de mim. Ele que lute. Ó, rapaziada. Tá bonitinho, hein, mano? Sabe o portão branco aí, rapaziada? Não sei se vocês lembram aí, mano. Esse portão aí, eu que tive que colocar. Porque eu tava tendo problema com um cara que veio e chutou todo o portão aqui de casa, mano. Né? Olha ali, ó. Casa do antigo vizinho, gente fina. Aqui, vizinho, gente fina também. Eu sei que, assim, mano, essa casa marcou muito na minha vida. Essa casa, tipo, marcou demais aí na minha vida. É uma casa que faz parte da minha história. É um negócio, assim, que eu tenho ótimas lembranças. E com esse carro aqui hoje, visitar essa casa é uma honra muito grande pra mim. Porque quando eu cheguei nessa casa aqui, eu não tinha carteira de motorista. Eu não tinha moto. Não sonhava com carro, porque eu imaginava que conseguir uma moto ia ser impossível. Por isso que, desde criança, eu sempre admirei muito mais moto do que carro. Porque eu sempre pensava assim, sabe? E eu acho que vocês não devem pensar assim também. Porque, de certa forma, foi um erro meu em estar sonhando baixo, né? Sonhando só com uma moto. Acho que eu devia sonhar com carro quando era criança, assim. E, mano, me marca demais vir aqui, velho. Aí a casinha. Olha que legal. Top, né, rapaziada? Isso aqui é assim. Vamos partir, então. Mano, que top, velho. Que nostalgia. Dar uma volta aqui nessa rua com esse carro. Depois de anos aí, né? O ano que eu comecei a gravar foi em 2016. Me mudei em 2017. Faz bastante tempo. E, cara, aconteceu muita coisa. Foi bem legal. Olha, olhando esse canto aqui, vocês vão lembrar de uma coisa. Não sei se vocês vão lembrar junto comigo. Mas uma das primeiras experiências que eu fiz com moto foi aqui, ó. De colocar uma camisinha no escape da XJ6. Tipo, não parou por aí. Depois a gente fez um X-Bacon no escape da XJ6. Esse lugar aqui tem que ser estudado pela NASA. É sério. Tem que ser estudado pela NASA. Ó, vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa visita. Deixa o like também, que ajuda a gente demais. Se inscreve aí no canal. Amanhã, meio-dia, tem vídeo novo. Tem vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E aí